Daí você vai fazer igual na televisão, tá? Tipo assim, conforme vai passando a retrospectiva, você vai passando as imagens, assim, entendeu? Eu te encho de criatividade. Super high-tech. Olá, bem-vindo a mais um Tá Ligado, Lagoinha, Canérica. Eu sou Raquel Teixeira e esse é o pastor Ruy Terfernandes. Uhul, tamo junto! É isso aí. E esse é o nosso último podcast do ano, né, pastor? É verdade. E a gente vai fazer o quê? Uma retrospectiva de 2022 da Lagoinha, Canérica, que vamos combinar. Que ano! Fala sério. Que ano. É só alegria, gente. É verdade. É só alegria. Eu fiquei lembrando, né, de tudo que aconteceu desde dezembro do ano passado, quando eu tive a conversa com o pastor André. Aí ali tudo começou e eu falei, Senhor amado, quanta coisa! E vai passando um filmezinho, assim, na cabeça, né? Exatamente. Dos mínimos detalhes. E aí a gente lembra, lá em março, foi quando eu vim no GC pela primeira vez e na semana seguinte o pastor já tá assim, semana que vem tem multiplicação, semana que vem tem multiplicação no GC. Aí a gente teve a nossa primeira multiplicação no GC. É verdade. Assim que eu entrei na igreja. Raquel já chegou chegando, né? Já multiplicando, gente. Já vim com o pé direito pra multiplicar. Foi legal, né? Se você lembrar dessa vinda sua, porque a Raquel frequentava numa igreja americana e a gente já se conhece há muito tempo. Já há muito tempo. Mais de 20 anos a gente se conhece. E a gente acompanhava o trabalho que ela faz ali no Instagram dela e eu achava fantástico a vibe dela, a energia dela. Aí um dia conversando com ela no telefone, ela me ligou pra pegar a informação que ela queria vir participar de um GC. Eu falei, Raquel, a Lagoinha é a sua cara. É, tu lembra que eu te falei? Nunca mais saí. Nunca mais deixei de ir. Eu falei que a tua cara, eu sabia que você se sentia muito bem na Lagoinha. Sabe? A tua energia, a tua vibe, a tua pegada, o jeito que você leva a vida, o jeito que você encara os seus desafios. É a nossa filosofia de vida na Lagoinha. Pra cima sempre. Verdade. Pra cima. Pra cima sempre. E daí a gente teve essa primeira multiplicação e o GC começou a virar um GCzão. É. Nós multiplicamos, estávamos mais ou menos com uns 25 pessoas que até então era muita gente. Era. E nós abrimos o GC de Betel. Aí voltamos assim pra umas 15 pessoas. Eu falei, agora é começar de novo. É. Meu Deus. Não demorou nem um mês, o negócio já estava pegando fogo de novo. Eu já estava preocupado e eu não tinha líder preparado ainda. Sim. Porque em 30 dias nós saímos de 15 pra 40 pessoas. Foi. Fora o GC que já tinha multiplicado. Aí eu fiquei muito preocupado. e falei, senhor, eu não tenho gente preparada pra assumir GC. Estava tudo numa velocidade muito grande. Foi. E aí a gente começou a preparar essa galera, né? Começamos a fazer curso, preparar. A gente começou também, nas segundas-feiras, fazer uma reunião de staff. Sim. E ali a gente fez várias ministrações de preparação pra liderança. A gente entendeu. Não, a gente tá começando a tomar um corpo como igreja. Então, preciso de preparar os voluntários, né? As pessoas que vão nos ajudar a caminhar no projeto que Deus tem pra Canérica. Todo mundo no mesmo pensamento, né? Todo mundo alinhado no mesmo sentido. É, e de repente, o que era só uma reunião no sábado na minha casa, na sala da minha casa, se tornou três reuniões. Uma no sábado. Sim. Uma na quarta-feira em Betel e uma na segunda-feira de discipulado. E outra na segunda. Verdade. E aí começamos e foi um passinho. E aí com isso, como a Lagoinha é muito festeira, né? A gente adora. A gente não para um minuto. A gente ama a festa. É verdade. Nós tivemos a nossa primeira festa junina da Lagoinha, que foi nossa. Foi muito top aquela festa junina. A gente se divertiu muito. A gente prendeu até o pastor, né? Pastor, você foi pro presídio. Bullying, né, gente? Bullying, né? Botamos o pastor atrás das grades. Diga de passagem, o primeiro que eles prenderam. E tivemos mais de 100 pessoas. Foram 120 pessoas naquela festa. Foi uma loucura, porque, veja bem, a gente estava... Tipo, o que a gente conseguiu contar, né, gente? É. Isso. Porque teve pessoas que chegou, foi embora, teve um rodízio. Eu acredito, assim, né? Eu sempre brinco com eles, com mentira e tudo. Eu acredito que umas 130 pessoas passaram ali naquele dia. Porque teve pessoas até que estavam no parque que foram lá participar. E eu, ali que estava no local de crianças brincarem ali no playground. Ali tinha umas 15 pessoas que participaram do nosso evento que não eram da igreja. Que não eram nem da igreja. Que não eram da igreja. Verdade. E foram lá participar. E, mais uma vez, foi uma coisa que a gente imaginou fazer para umas 60 pessoas, no máximo 70. Por quê? Tudo que a gente entendia que 40 pessoas, vamos colocar 20, 30 pessoas que a gente podia realmente contar ali que já estava com a gente. Era o GC. A gente dobrou o número, né? Vamos fazer para 60. E? Nossa. Mas foi top demais. Foi muito legal. Foi top demais. Foi muito legal. E aí a gente resolveu, todo mundo também, todo mundo não, mas a maioria do GC foi para a Pensilvânia, lá para o Teatro Sight & Sound, para assistir a peça de Davi, né? Foi legal demais. David. Meu Deus. Que foi assim... Gente, quem nunca foi nesse teatro vá, porque esse teatro é uma benção, é uma Broadway cristã. Eu até disse assim, eu já fui na Broadway, assisti um show, né? Dos Rockets. E eu fui lá em Lancaster, nesse teatro, eu falei, é melhor do que a Broadway. Muito melhor. É melhor. Foi muito legal também, como igreja, a gente poder fazer isso, né? É, são coisas que a gente pode desfrutar quando está no começo. É? Né? Estar junto sempre. Porque, gente, para para pensar, a gente se tornou uma grande família. A gente começou a se ver, esse grupo de 30 pessoas, a gente começou a se ver semanalmente em média 3 a 4 vezes. Sim. E isso trouxe um vínculo surreal. Foi. Né? Trouxe uma solidez, um alinhamento para a equipe. A gente começou a falar a mesma língua. A gente começou a ter o mesmo pensamento. Sim. Né? Que nesse tempo, Raquel, eu me lembro, Deus falou muito sobre alinhamento para nós. Não só em pregações no GCs, mas também e principalmente no discipulado. Né? E aí eu lembro que a gente falou disso incensantemente. Olha, o alinhamento é o segredo do crescimento. O alinhamento é o segredo do crescimento. E a gente começou a fazer isso. Sim. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. Foi a base. Verdade. E daí, a partir desse momento, a gente começou a ter cultos, grandes cultos, nos sábados à noite. É, uma vez por mês. Uma vez por mês, né? É. Porque a gente estava tentando ter o GC ainda e ter um culto para a gente poder começar a trazer a galera mais para a igreja e para o GC, né? Que foi uma bênção também. E a gente começou no primeiro culto já tendo cento e poucas pessoas. Cento e oito pessoas. Eu acho que foi isso. Eu ia falar cento e dois, mas acho que foi mais ou menos cento e oito pessoas já no primeiro. E não parou mais, né? Não parou mais. Não parou mais. Não parou. A gente começou uma vez por mês, porque até então nós não éramos, ainda não tínhamos passado para outra fase. Sim. Éramos só GCs que se reuniam no sábado para um culto, né? E a gente começou a ter uma demanda e a galera começou a pedir mais culto. Oi. Pastor, a gente quer culto, a gente quer culto, a gente quer se reunir, está muito legal, está muito legal. Enfim, foi quando a gente começou a trabalhar para multiplicar o meu GC. Sim. Que naquele mês que a gente falou, maio, junho, ele estava em 30, 40 pessoas. Raquel, nós tivemos reuniões em junho com 75 pessoas. Foi. 76 pessoas. Foi 76. 76 na minha casa. Foi quando eu fui visitar o pastor André e dei um gritinho no ouvido dele. Isso também ficou na história da Lagoinha? Ficou, ficou. Foi, naquele fim de semana, deu 76 pessoas aqui. 76 pessoas. Eu olhei para a minha esposa e falei, meu Deus. Foi. E com isso, passamos a ter... A gente estava tendo culto ainda toda semana e teve todo mês, né? E ainda teve aquela convivência que a gente teve no final do mês de agosto, que a gente teve ali aquela convivência e teve o Chá Revelação da Marjorie, lembro, de beber. Sim, lá no Park Monroe. Nossa primeira Chá Revelação da igreja. Lá no Park em Monroe, sim. É, que foi muito legal também. Muito massa. Foi muito massa. A gente conheceu pela primeira vez o Emmanuel. Verdade. O Emmanuel se apresentou para nós. Todo mundo achou que era uma baby girl e era um menino. Estava uma tossida para menina. É a tossida para menina. Verdade. E aí o Emmanuel disse, não, para tudo. É comigo mesmo. Estou na área. É verdade. Estou na área. E tivemos também aquela convivência do 4 de julho na praia. Sim, sim. Foi super importante. Foi muito legal. Porque a gente aqui é imigrante, a gente é muito sozinha. Às vezes a gente não tem o que fazer com quem fazer, né? E a gente podendo estar num GC, podendo estar um ajudando o outro, um levando o outro, convidando o outro. Isso é muito legal. E eu lembro que ali foram pessoas pela primeira vez e que ficaram na nossa igreja. Ficaram. Né? É impressionante. Todo evento que a gente fez, Deus os honrou com pessoas novas. Todo evento. Uma coisa que eu escuto de todo mundo que vem na nossa igreja até hoje, olha, pastor, a equipe me tratou muito bem. Eu fui muito bem tratado. Eu me senti muito bem aqui. Me senti em casa. E as pessoas querem voltar. Né? Sempre, sempre, Raquel. Sempre Deus tem nos dado pessoas novas em cada evento. E isso tem nos ajudado também a ver que a gente está no caminho certo, né? É verdade, é verdade. Deus tem usado a gente. Mas também a gente tem honrado, né? A gente tem corrido atrás. A gente jejua junto. A gente ora junto. A gente está sempre junto ali naquela segunda-feira. Que pra mim é muito importante pro nosso grupo de estar todo mundo junto ali, né? Sim. Fundamental. Fundamental pra gente estar ali. é cansativo, é. Mas é fundamental pra nossa igreja. Olha, Raquel, eu diria o seguinte. Eu não imagino nós estarmos aonde estamos sem a segunda-feira. Porque nós seríamos um ajuntamento de pessoas. Pessoas não crentes. Pessoas novas convertidas. Pessoas que estavam desviadas de outras igrejas. E pessoas que se transferiram de igrejas americanas pra nossa igreja. Seríamos um ajuntamento de pessoas. A gente teve que, em pouco tempo, trazer esse alinhamento pra todas essas tribos, povos e nações. Né? Que se reuniu como Igreja Lagoinha de Canérica. E aí, essa segunda-feira trouxe isso. Foi. Né? Eu digo que a gente não estaria onde está se a gente não tivesse essa reunião de segunda-feira. E a gente tinha em torno de 14 a 16 pessoas no início quando eu entrei. Eu me lembro. Ou menos até. E agora a gente tem quase 30. 35 pessoas que estão no grupo do WhatsApp. Imagina, gente. 35 pessoas. Só no discipulado do staff. 35. É uma igreja. É uma igreja. O staff de uma igreja. Agora a gente já pode dizer que a gente está em um número de 100 pessoas. Um staff de 35 pessoas pra uma igreja de 100 pessoas é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. É fantástico. E todo mundo está ali pra servir de coração aberto mesmo. E depois disso nós tivemos o quê? Um casamento lindo da Ana e do Júnior. Nosso primeiro casamento que o nosso pastor pôde estar lá, né? Abençoando a vida deles dois. Que foi lindo aquele casamento. Foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente fez no ar livre. Foi. Uma decoração linda da pastora Cris. É. Arrasou. Cristiane arrasou na decoração. Ficou lindo. Ficou. Ficou muito legal. A dinâmica. O dia estava ensolarado. Foi assim maravilhoso mesmo. Foi lindo mesmo. Foi muito bom. E aí na semana seguinte nós tivemos o pastor Marcelo Galhardo aqui. Vê como a gente não para, hein? Aham. E aí nós tivemos ali. Ali nós fomos reconhecidos como Lagoinha de Connecticut. Oficializado, né? Oficializados ali como a nossa igreja. Reconhecidos. Liberados pra ser uma igreja. E fizemos nessa mesma semana também o nosso café de novos membros. Verdade. Que marcou também a vinda do pastor Marcelo. Foi. O café de novos, Raquel, só pra galera saber, é a forma que nós temos na Lagoinha pra receber pessoas novas que estão chegando na igreja. Sim. Né? Pessoas que vêm de seja qualquer forma que seja, se for por transferência, pessoa que voltou pra Jesus, pessoas que aceitaram a Jesus, né? Pessoas que já estavam congregando. Nós sempre passamos pela porta do café de novos porque ali acontece várias coisas legais. Uma delas é nós fazemos tudo possível pra você estar conectado. Sim. Pra que você não caminhe sozinho. Sim. Pra que você tenha acompanhamento, você esteja conectado no ministério, esteja ajudando alguém, esteja num pequeno grupo, né? Sim. Então, é um lugar de conexão também. Esse café de novos é de suma importância. É muito importante. E já tivemos dois, hein? Nós tivemos um em setembro e tivemos o outro agora em novembro. Isso. Então, já tivemos dois cafés com novos e tem sido uma bênção todos eles, né? Uma bênção. E depois, com isso, nós podemos ter todo sábado o culto. Depois de setembro, nós tivemos o sábado todos os sábados passamos a ter culto semanal. Semanais. O que tem sido uma bênção, assim. Maravilhoso. Um evento, cada sábado. A cada sábado é um evento diferente. E a graça que Deus tem derramado sobre a nossa igreja em cada culto é impressionante, sabe? É impressionante. Gente, talvez esteja, assim, muito gritante porque eu sou o pastor da igreja, mas pergunte quem está na Lagoinha. Quais são as experiências que tem tido nos cultos, né? No culto da semana passada, no anterior, as pessoas chegam pra mim e falam, pastor, o que é isso? Sim. Tivemos, numa dessas semanas, uma segunda-feira, uma visitação do senhor no nosso staff, que foi também coisa... Foi tremendo. Só quem está aqui pra estar vivendo. Então, se você ficar com a guarda-boca, curioso, vem. Vem que você vai ver. Vem participar conosco. E daí passamos a ter cinco GCs. Cinco GCs. O GC multiplicou pra cinco endereços diferentes. Diferente. Logo ali em setembro, porque foi essa a ideia, né? Nós multiplicamos os GCs e aí eu deixaria de ter o GC na minha casa. O meu GC passou a ser em Monroe e nós começamos a ter culto todo sábado. Culto todo sábado. E foi logo assim. Papum. Foi. E todos os GCs estão bombando. Todos os GCs têm tido gente e tem sido uma bênção pra muitas pessoas. Então, nós temos GCs nas terças-feiras, temos em Monroe e em Bridgeport. Na quarta tem o Legacy, que é o de jovens. Muita gente não sabe o que é. Fica falando Legacy, Legacy. É de jovens, gente. Tipo assim, pra mim e pro Pastor Rui. Jovens, desse tipo. Super jovens. E também tem em Battle na quarta-feira, né? Então, aí já são quatro, hein? E na sexta tem em Vican Falls, que é na minha casa, que pega aquela região ali de Nagatá, que era a Berry. Então, olha, tá cobrindo aí Canérica quase todo já. Então, você não tem desculpa pra não participar. É, em nome de Jesus, agora, no início do ano, nós queremos abrir um GC também em Norwalk, Stanford, pra gente também dar um passo pro Sul. Dar mais pro Sul. É isso aí. Em direção a Nova York. Tem irmãos ali de Nova York, de Pochester, que querem participar daqui. E de Pochester até Stanford, são 20 minutos, 15 minutos. Dá pra ir tranquilamente. E a gente pode atingir esse pessoal também. Amém. Vamos sim, em nome de Jesus, né? E aí, em outubro, a gente teve o Pumpkin Party com as crianças, né? Foi show demais. Foi lindo, né? Galera, toda fantasiada. As crianças se divertiram. Foi bem legal. Se divertiram. É muito importante a gente estar investindo no Ministério das Crianças, no futuro da nossa igreja. Sim. Então, nós fizemos o Pumpkin... Pumpkin Party. Pumpkin Party. É. Festa da abóbora. Da abóbora, pra comemorar o Harvest, né? Também. Que é o tempo da colheita. Sim, é. Foi muito legal. E em novembro, nós tivemos nossos pastores lá em Orlando, sendo ungidos e reconhecidos como pastores da igreja de Canéricas. É. Foi um momento, assim, muito legal, né? E pra mim também, de muita honra, porque, assim, esse ano realmente tem sido algo assustador pra mim, pra minha família, toda a minha família, né? Eu, Cristiane, Pedro, Tiffany. Nossa vida virou dos avessos, assim, né? A gente, a nossa agenda, o nosso dia a dia, é tudo pro Senhor, né? E o pastor Marcelo me ligou e me falou exatamente isso, né? Que eles estavam planejando no dia 6 de novembro, se eu não estou enganado. Foi dia 6. 6 de novembro, que é o aniversário da Lagoinha Orlando. Ele queria fazer um evento especial pra ungir novos pastores, reconhecer o nosso Ministério Pastoral e nos ungir oficialmente, então, como pastor aqui da Lagoinha Canérica. É. Foi um momento mágico. Foi lindo. Foi muito lindo. Maravilhoso. Se você não viu, tá lá no Lagoinha de Orlando, tem o vídeo lá no YouTube deles. E depois tivemos o nosso primeiro batismo, logo na semana seguinte. O que foi aquilo? Meu Deus. Tivemos 20 pessoas sendo batizadas na nossa igreja. 20 pessoas, gente. Com dois meses de igreja. Eu fiquei como o Salmo 126, como aqueles que sonham. Né? Porque, gente, são só dois meses de igreja, sabe? Quando a gente lançou esse projeto no coração, e, pasmem, a gente teve 15 dias pra preparar tudo, falar com as pessoas. A gente vinha falando, ó, vamos ter um batismo, vamos ter um batismo. Mas a gente não tinha data, não sabia como fazer, porque o local onde a gente se reuniu não tem lugar pra batizar. Então, era um desafio, era tudo um desafio. E, assim, Deus foi tão maravilhoso, né? O Alex foi um gigante, gigante. O Alex é o esposo da Raquel, né? Orou pouco, né, gente? Pra casar, assim. Brincadeira. É um casal maravilhoso. Raquel, o Alex foi um gigante, né? Comprou a briga, correu atrás, conseguiu uma forma da gente fazer esse batismo, montou tudo. Sabe? Foi muito legal, muito legal. E a gente pôde fazer o nosso primeiro batismo com 20 pessoas. 20 pessoas. Gente, o culto foi lindo. Foi lindo de se ver. E eu nunca tinha participado de um batismo como é o da Lagoinha, né? Que não para. Ele vai entrando, a pessoa entra na piscina e sai, entra e sai, entra e sai, não para. Os cultos que eu tô acostumada a assistir... No meio do louvor. É bem, assim, é lindo, mas é bem devagar, porque vai falando testemunha, é super formal, né? E esse foi o louvor direto e o pessoal entrando e saindo das águas. E, assim, uma unção. Foi lindo demais. 124 pessoas no culto de batismo. Gente, a igreja tava lotada. Lotada. A gente tinha colocado 90 cadeiras, colocamos mais 10, aí colocamos mais 10, aí acabou as cadeiras, a gente tinha umas cadeiras de metal da igreja lá que eles usam pra alguma coisa e foi colocando, foi colocando cadeiras. O meu espaço de entrevista foi pro Sebo, ficou tudo encostado no trávio, não deu nem pra usar. Foi só espremendo tudo, né? Foi muito bom, mas foi muito bom. Muito bom, meu Deus, muito bom. Ainda saímos ali e fomos pro diner, porque, gente, pera que a gente tem que contar isso, mas quase todo sábado a gente sai da igreja e vai pra um diner aqui em Southport, né? O dono do diner já até conhece a gente e contratou uma menina brasileira pra atender. Olha o movimento da igreja, gente. Gente, e nesse dia foi praticamente o dia que a gente lotou mais aquele diner porque foi muita gente pra lá. Muita gente, muita gente. É, o Júnior, né? Quis dar um de chope dentro da água, né? Água morninha. O Júnior da Ana quis dar o Júnior. Fizeram até meme com ele. O meme. Mas foi lindo demais esse batismo. Foi lindo. Quando é o próximo, hein, pastor? Em nome de Jesus eu quero fazer ali pra fevereiro, final de fevereiro fazer o batismo já. Quem tá aí, ó, já pode participar do próximo pra fevereiro. Em nome de Jesus. E aí, semana passada, no caso, duas semanas atrás nós tivemos o Super Seed na Black Rock Church onde a gente teve esse culto que foi pra semear na vida do próximo, né? De tá abençoando o próximo e a gente teve as trocas de presente que foi algo, assim, que marcou todo mundo da igreja. Lindo. Foi muito lindo. Todo mundo. Sabe, a galera, assim, que tava visitando porque a gente convidou pessoas e tal e a ideia do culto era isso. Era a gente poder de alguma forma semear. Não é sobre o presente. Não. É sobre o gesto, né? E as pessoas saíram marcadas trocando presentes. Eu lembro que uma pessoa eu não me lembro eu não sei se foi minha esposa alguém falou pra mim que ela tinha pegado e uma visitante ficou meio com vergonha e não foi pegar lá no púlpito porque a gente colocou todos no púlpito, né? E aí ela doou o próprio dela. E aí ficou um efeito cascata porque alguém veio e doou pra Cristiane. Não, passora, você não pode cacar sem não. Toma o meu. E aí ficou assim, entendeu? Foi muito legal. Muito legal. E vale a pena lembrar que teve esse efeito cascata mas também sobrou muito presente. Sobrou oito. Oito presentes ainda. Deus multiplicou aqueles presentes ali na frente porque tinha muita gente também. Teve gente que levou dois, três presentes. A igreja também abençoou com alguns presentes. Sim. E foi bom. Todo mundo saiu com presente. E tivemos a noite de caldos, né? Cada caldo Oh my God. Cada sopinha maravilhosa. Cada GC fez um caldo. Foi verdade. Cada GC levou um sabor de caldo e foi muito legal. Muito massa. Foi muito massa. Tivemos um ótimo tempo ali. E foi seu aniversário também, né? Foi meu aniversário. É. Ficou muito top aquele bolo, né? Aquele bolo com aquelas fotos. Vai lá se não ficou top. A Jéssica. A Jéssica arrasou, né? Arrasou. Arrasou. Ficou top. E semana passada nós tivemos um culto regular que nunca é regular. Se é que se pode dizer isso. Né? E aí a gente tem agora hoje, né? Fazendo esse último podcast do ano e fechamos com a chave de ouro que vai ser o ano nós vamos fechar com a chave de ouro que vai ser a nossa festa de Natal. É. Vai ser o nosso Christmas Eve. Uhum. Né? Que também... Assim, gente. Quando vocês estiverem aqui vocês vão ver. É tudo muito pela fé, assim. Sabe? Nesse culto Super Seed nós anunciamos essa decisão de fazer porque aonde a gente se reúne pra culto ali em Southport a igreja nos confirmou naquela semana do culto do Super Seed que nós não poderíamos fazer lá. É. E aí nós decidimos lançar uma palavra de fé que nós teríamos que Deus abriria uma porta e ontem literalmente, né? Dia 14 de dezembro nós conseguimos fechar um local para fazer o nosso Christmas Eve vai ser o primeiro vai ser uma festa muito, muito legal. Vai ser muito lindo. Então se você tá aí na região de Canérica assistindo a gente e que vem na nossa igreja ou não e que gostaria de participar entre em contato conosco e a gente vai estar muito feliz de receber vocês lá. Muito feliz, muito feliz mesmo, gente. E vale a pena também mencionar que a igreja toda quase toda está indo pra virada de Orlando também. Isso aí, isso aí. É. Legal lembrar isso, né, gente? Pra vocês que não compraram seus ingressos ainda gente não percam eu estive lá agora na semana passada, né? A gente teve um um congresso ali em Jacksonville na nossa igreja de Jacksonville eu fui convidado pra estar lá junto com o pastor Davi e todos os pastores de igrejas Lagoinha aqui dos Estados Unidos tivemos um um evento maravilhoso e eu estive com os pastores tive um tempo legal com o pastor André Valadão e ele compartilhando que tava no coração dele pra virada gente, não percam vai ser top demais vai ser surreal surreal algo que vai marcar a história da comunidade brasileira nos Estados Unidos não tenho dúvida amém não tenho dúvida, Raquel amém não tenho dúvida isso aí e pastor eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma palavra alguma coisa agora no final pra gente poder tá se alimentando também da palavra de Deus nesse podcast eu queria ler um texto, Raquel que está em Zacarias capítulo 10 verso 10 capítulo 4 verso 10 que diz assim não desprezem os pequenos começos porque os homens se alegram vendo o início dessa obra quando esse texto veio ao meu coração e foi agora pensando nessa temática eu falei Senhor muito obrigado porque em cada festa em cada dia em cada momento em cada reunião de pequeno grupo em cada pessoa que chegou sabe pessoas que chegaram tristes deprimidas oprimidas pessoas que chegaram assim com a gente lembrando gente a gente veio de um ano de pandemia 2021 foi o fim da pandemia né então assim nós viemos de um tempo de muito isolamento então as pessoas estavam muito carentes né desejosas de estar num lugar sadio maduro que elas pudessem crescer então eu fiquei lembrando de cada começo do começo das pessoas do meu começo do começo da minha esposa da Tiffany do Pedro eu me lembro que parte do ano nós orávamos pelos nossos filhos sabe como seria a vida deles nessa igreja como seria a vida deles nesse momento e Deus tem feito algo maravilhoso Tiffany assumiu o ministério de louvor Pedro assumiu a liderança do Legacy junto ali com a com a Josi sabe tá fazendo um trabalho excelente excelente o Legacy crescendo eu fiquei lembrando desses pequenos começos sabe e Deus foi honrando e Deus foi honrando e Deus foi honrando e colocando um tijolo de cada vez olha lembre dos pequenos começos não despreze as coisas pequenas da vida não despreze aquilo que Deus tá te dando não despreze aquilo que você tem às vezes a gente tem coisas que são tão preciosas e a gente acha que é muito pequeno sabe e a gente não valoriza aquilo não a Bíblia tá dizendo o conselho da palavra de Deus tá dizendo o seguinte valorize as coisas pequenas valorize os pequenos começos valorize o que Deus tá te dando valorize o que tá diante de você porque Deus vai usar o que você tem sabe Raquel porque o que que acontece as pessoas às vezes elas têm dificuldade valorizar essas pequenas coisas que elas têm sabe às vezes é uma hora que a pessoa tem com seu filho uma hora que ela tem com o esposo uma hora que ela tem é um minuto é dez minutos gente valorize valorize mais uma vez mais uma vez Deus vai usar o que você tem Deus vai usar aquilo que tá na sua vida se é uma hora que seja a melhor hora da vida dele se é dez minutos que sejam os melhores dez minutos né é o que o texto tá nos trazendo quando nós sabemos valorizar aquilo que temos esse pequeno começo e a gente compartilha as pessoas se alegram né eu estava compartilhando com uma amiga que é desse tempo nosso né e essa amiga ela ela eu via nos olhos dela sabe o brilho nos olhos dela alegria de ver tudo que tá acontecendo na igreja sabe esses começos da igreja esses pequenos começos de pessoas que estão iniciando sabe e são de conversas assim que as pessoas se alegram e dizem eu quero viver isso claro eu quero isso pra minha vida sim eu quero isso pra minha família eu quero isso pro meu filho valorizem sabe nós estávamos ali em Jacksonville e o pastor André ele liberou uma palavra sobre a igreja de Jacksonville que eu peguei pra nós né e eu queria até encerrar com isso nesse dia ele liberou sobre a nossa vida que nós receberíamos coisas Raquel que nós nem oramos por ela amém ai eu tomei posse disso tomei posse pra minha vida tomei posse pra igreja onde eu sou pastor tomei posse pra Caner que eu creio que nesse ano você viverá coisas que você nem orou por elas amém que você nem sonhou que você nem imaginou Deus fará proezas eu oro pela sua vida pra que 2023 seja o melhor ano da sua existência amém em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus feliz ano novo viva o novo vem pra Lagoinha porque aqui a gente tem o novo pra você toda semana toda semana vem viver o novo é o lugar de novos começos 2023 é nóis vamos pra cima é nóis vem viver o novo uh fotinha lembra da fotinha fotinha bebe 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 Obrigado.